olá olá juninha jogador de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musica lá estou aqui com a lázia a gente vai jogar o evento de natal do princesa pop né que não tem mais é eu não tinha não tem mais calendário tinha calendário e coisas novas agora a gente só tem a viagem certo eles podiam pelo menos colocar a lista é né de 14 até dia 27 de dezembro a viagem país natal está de volta ok vou agora ai calma é tá bom vamos na suíte eu gosto de suíte não gasta nada tanto faz o negócio tá bloqueado jogar organizar minha bagagem tá bloqueada e não vai para disparar a para disparar arara pororo voando tô voando que eu sou chique velho da licença devia ter musiquinha de fundo na hora que a gente viajar tipo por eles ter a mim deveria pelo menos né dar um um up uma coisa nova no rosto dessa mulher tem certeza que ela já melhorou muito né isso aqui é velho tipo velho velho mesmo desde os primeiros pois é né tá bom bem-vindo ao hotel bola de neve beleza a primeira coisa que eu vou fazer é ver se tem a artista tem nada então eu peguei tudo se não tem nenhum vamos ver o meu diário olha tem missão aqui eu tô no nível 80 ai não ela acha que era esse vestido esse vestido bonito ai quero ir o que eu tenho que fazer e ter roupa para caralho eu não tenho dinheiro para ter roupa para caralho vou fazer uma tatuagem de natal vou fazer umas 200 umas 200 roupas microfone que deu ruim ah eu tenho que achar alguma coisa baratinha para pegar gente eu não tenho quase nada de pé ó foi eu gastei tudo no halloween caralho só tem esse aqui esse aqui eu acho que já tem tudo já 10 a 100 50 ah não isso é só o colar devia ter colocado aqui o que é isso ai o que seu Deus do céu 4.900 mas eu já tenho tudo esse de 80 aqui aposto que eu já tenho tudo também acho que eu tenho tudo que tem aqui que é a primeira coisa que a gente faz é pegar as coisas mais baratinha né fi tudo eita o que eu não estou te ouvindo não é a roupa deixa eu ver aqui não conta móvel não ó continue assim para aí procure essa princesa especialista peças de roupa eita tô vendo aqui 3 3 3 3 3 3 3 reais é então tá 3 reais opa a gente vai ser processada hein a gente vai ser processada calma ó tem anelzinho aqui de 120 3 3 3 3 ó meu Deus já peguei ai esse óculos aqui eu acho que eu não peguei não bicho feio da porra esse óculos é meio feio esse óculos é meio feio meio ainda é educação meu Deus só alguns só eu comprei alguns ah esse aqui sei não aí deu pra comprar não deixa eu ver se deu aqui se eu fiquei com mil ai velho ai velho 38 não vai ficar roubando dinheiro seu vai comprar um monte de coisa ah esse esse pom pom não posso comprar muito caro ah eu vou comprar esse aqui vou adicionar tudo mas eu não vou comprar todos calma só tem 8 e o resto vai 61 peor gente meu não deu vamos lá me empresta me empresta ai alas meu peor meu Deus olha ali o que vamos apostar 60 eu ganho e dá pra apostar de novo não dá né meu Deus por que que eu fiz isso amanhã a gente faz isso porra vamos pegar na raspadinha tô com sorte hoje olha a sorte que eu tô hoje minha nossa senhora além de pobre fudida na sorte também meu Deus meu Deus do céu olha lá perdeu nossa nem percebi cara jogar novamente dois pelo menos isso meu Deus do céu não acredito nisso não acredito nisso confirmar pronto só isso ah não quero fazer os outros não quebra-cabeça não gosto de quebra-cabeça a decolante vem tudo aqui tudo aqui é velho já tinha ai bora ver meu imóvel pera esse aqui é o quarto de natal isso aqui que eu fiz o quarto de natal ai aqui é o pai de natal meu Deus do céu olha as ideias da menina esse aqui é tipo é um castelo ai isso ali é vidro eu sei que não tá vendo tão limpinho que tá tem um negócio aqui olha o negócio saindo da mãozinha do do neque de neve que genial que genial e é só isso vou vou refazer não isso aqui isso aqui é o país deixa eu ver ih o quarto de hotel ai gente ai não vou fazer não vai demorar demais aqui pelo menos tem um vídeo eita desmanchei tudo aqui senhor como é que eu arrastei isso tudo junto olha o meu gato você me vê você não me vê você me vê você não me vê o meu gato não tem nada a ver com o clima natalina ele parece mais o como é papa como é que é o gato do papa como é seu nome papa papa mama papa mama acho que é seu nome acho que é seu nome não sei se é papa mama enfim por aí vai eu não consegui a Lázio eu não consegui fazer nenhuma missão meu dinheiro acabou e eu tinha sete meu Deus tá vendo você pode ter sete cair e não vai conseguir fazer nada meu Deus então é isso gente o único não tá bom assim a maquiagem eu gostei gente que amanhã eu pego mais eu pode deixar assim mesmo amanhã eu consigo a grana do meu emprego né se eu entrar e do namorado não sei é se eu entrar né se eu não entrar eu não ganho então é assim a única coisa de evento de natal que tá aqui é só a viagem aí você faz as missões você já fez as missões não tem muita coisa fazendo você comprar e decorar né e era pra ter as estadas aqui mas eu não tenho acho que eu já peguei todas que tinha sim agora do Halloween eu acho que eu não peguei todas não faltou umas duas eu acho é compro será eu posso tentar né agora ó eu ganho dois mil dois mil caralho bom né bom ganho dois mil pois é né toma fé agora nessa cara mas não eu não entro nem na mordoce direito mas princesa pop eu que é o calendário do amor doce nem isso já já é completo já já tá tendo outro evento tô perdida não é até dia 24 ai meu Deus do céu esqueço mano bem puxar pra lá é só isso mesmo só isso meu Deus que descaro pois é né podia ter pra dar presente né assim a gente ia ter mais coisa aí eu poderia ter mais peças de roupa aqui ah não mas as peças de roupa só conta com a loja normal né não do evento que pena isso também nem isso eles não não estão deixando nem a gente dar presente uma pra outra também a listinha de papai noel era a coisa mais legal que tinha ou só vai não não vai vir não era pra ter já né era já pra ter e ai dia 25 a gente ganhava os presentes foda isso pois é mas enfim acabou que era doce mesmo que eles fizeram isso princesa pop down praticamente acabou eles só insistem aí deixando ele aberto porque ainda tem gente que joga né é tipo ai cara deus do livro que merda hein imagina você jogar tanto tempo precisa pop investir seu dinheiro e de repente a empresa fecha acaba com tudo se é pra fazer vocês desistirem de jogar eles fecham logo pois é anos e anos ai o jogo e eles nunca divulgam velho nunca divulgaram pelo amor de deus nunca vi nunca vi tinha tudo pra dar certo mas né de quem que é o jogo pois é né se eles vendessem pelo menos tudo prontinho tudo já em uns 30 enfim eles não dão valor a nini de jeito nenhum mamãe porra mulher talentosa e um anjinho doce bem então vou terminar por aqui o vídeo mesmo é só isso né né lá bem obrigada por assistirem até aqui esqueça de se inscrever no canal se você é nova aqui obrigada por tudo e tchau tchau e tchau